Raja Cappahar Revisor Revisorra de Pousta Revisor A gente vai falar, conversar um pouquinho sobre grafos e pôsgris, que na verdade são um pouco mais de ferramentas para agregar a nossa assistência poliglota do próprio pôsgris. Meu nome é Raíssa, eu sou de Porto Velho, Rondônia, Brasil. Por favor. Rondônia, R.O. Roraima. Roraima, R.R. Enfim, vamos lá. Eu não sei mais o que fazer. Quem sou eu? Onde estou? Tá. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho... Parou? Estou... Desculpa, aqui não voltou. Ah, não. Tá. Beleza. Eu parei de me ouvir duplicado. Então, hoje a gente vai conversar aqui, primeiro, sobre o que são grafos. Começando do começo mesmo, que são grafos, e quais análises que a gente consegue utilizá-los. Como que a gente representa isso hoje de forma relacional. Quais são as ferramentas do... Especialistas. Eu vou falar tanto de ferramentas baseadas em Postgres e também algumas não baseadas em Postgres. E um pouquinho de mão na massa com uma extensão chamada EDI, ou AGE, que eu vou chamar de AGE. E também, durante essa demonstração, um pouquinho sobre OpenCypher. Linguagem OpenCypher. O que são grafos? Começando do início. Grafos são conjuntos de vértices, ou nós, interconectados por arestas. Ou, pelo menos, assim que a gente aprendeu. Muitos de nós aprendemos. Aqui eu trouxe o primeiro problema que foi resolvido por grafos, que foi o problema das pontes de Konigsberg. Não sei se vocês já ouviram falar que, na verdade, nesse local, nessa cidade de Konigsberg, eles tinham sete pontes que interconectavam quatro locais. E as pessoas se perguntavam se eles poderiam passar por essas sete pontes sem repetir o caminho entre uma delas. E aí tinha um matemático chamado Euler, que ele resolveu esse problema com um raciocínio relativamente simples, porque as pessoas estavam se preocupando só com as pontes, com as arestas. E o que ele fez? Ele pegou os caminhos, na verdade, ele pegou os locais que esses caminhos levavam e transformou eles, representou eles em nós. Eu tinha um laser. representou ele em nós. Eu não sei usar. Beleza. Vou entrar aqui, eventualmente, no meio. Ele representou isso em pontinhos, nesses pontinhos azuis. E os caminhos ele representou como arestas, nas pontes. E aí a gente percebe, então, que o primeiro problema que a gente teve, que a gente resolveu com grafos, foi um problema de roteamento geoespacial. E algumas outras utilizações, além do roteamento geoespacial, são sistemas de recomendação, análise de risco, análise de fraude, vulnerabilidades em rede de computadores. E eu arrisco dizer que tudo que a gente consegue interconectar, tudo que a gente consegue interconectar com vértices e arestas, a gente consegue representar e tratar esse problema com grafos. Então, sobre especialistas em grafos, que a gente tem hoje. O Neo4j não é baseado em Postgres, mas ele é uma peça importante aqui, porque o Neo4j, na verdade, foi o criador da linguagem Cipher, que hoje é o padrão de manipulação de dados de grafos, de uma forma geral. E baseados em Postgres. A gente tem o Agents Graph, que é o mais utilizado. Hoje mais cedo teve a talk do Turicas, eu não sei, o Turicas está aqui. Ai, que legal. Hoje mais cedo teve a talk do Turicas, que ele falou um pouco sobre a utilização que ele dá para os dados gráficos, utilizando o Agents Graph, que é um fork baseado em Postgres. E a gente tem, baseado no Agents Graph, a gente tem o Apache AGE, que é uma extensão, que está sendo, na verdade, é um projeto que está sendo incubado hoje pela Apache Foundation. E a primeira versão dele saiu agora no mês 4, agora em abril, então é bem recente. Na verdade, a versão 1.0 dele saiu agora em abril. E para tratar do problema de roteamento geospacial, a gente tem uma extensão muito difundida, já muito utilizada do Postgres, que é o PG Rote. E a gente também pode tratar grafos com SQL pura. Eu vou falar um pouquinho disso também. Sem necessidade de, eventualmente, uma extensão. Claro que é bom a gente utilizar à medida que a gente conseguir especializar o nosso problema, especializar também as soluções. Seguindo um pouquinho sobre o PG Rote, que eu já falei ali que ele serve para roteamento geospaciais. Então, as principais funcionalidades dele são cálculo de rotas, cálculo de menor caminho. E aqui no menor caminho, ele implementa os algoritmos de Astar e Dijkstra, que são os mais utilizados. E aí ele trabalha com essa questão dos vértices, das arestas, e ele tem uma coisa adicional, que é o custo. Então, a gente tem lá o dado dos vértices, os dados das arestas, e a gente também consegue colocar uma informação de custo. Esse custo pode ser, digamos que a gente está falando de logística. E aí, na logística, a gente tem o custo de combustível, custo de pedágio. A gente consegue colocar isso dentro do custo, e a gente consegue calcular dinamicamente, ou derivar de outras tabelas, e assim a gente consegue ter uma análise mais certeira dos dados que a gente está trabalhando. Hoje mais cedo teve uma call sobre a CTS. Eu não sei quantos de vocês conseguiram participar. Eu não consegui participar. Quando eu cheguei aqui na porta, estava lotado. Eu não consegui entrar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a consulta recursiva aqui, que é essa cláusula with recursive, que é uma das formas de a gente lidar com dados, com SQL pura, com dados gráficos utilizando SQL pura. E aqui o que a gente tem? A gente tem basicamente with recursive, é uma CTE, uma Common Table Expression, que a gente tem ali duas consultas que se unem. A primeira consulta, ela não itera, e a segunda consulta, ela itera sobre a primeira. E a gente vai conseguindo pegar o pai, o pai do pai, o pai do pai, o pai do pai, até chegar no primeiro nó. Vamos considerar, nesse próximo exemplo que eu vou dar, essa estrutura hierárquica aqui, onde a gente tem uma tabela de funcionários. Nesses funcionários, a gente tem hierarquicamente o CEO, um coordenador, um gerente e dois devs. Então, para representar aquela estrutura hierárquica, o que eu fiz aqui? Eu criei uma tabela chamada funcionários, onde eu tenho um ID, que é uma chave primária. O nome do funcionário, o cargo dele e o gestor, que é uma frame que referencia ele mesmo, na verdade. E a gente vê aqui que está tudo num nó. Todas as informações do funcionário estão num único nó. Eles estão dentro do próprio vértice, mas a gente tem ali a questão do gestor ID que conecta nele mesmo. Ali embaixo, eu estou basicamente inserindo os dados dos funcionários. A Ana, que é a CEO, então ela não tem um chefe, ela já é o topo da hierarquia. Tem o Pedro, que é o desenvolvedor, o Gustavo, que é o gerente, a Andréia é desenvolvedora também, e o Marcos é o coordenador. Continuando aqui na consulta recursiva, naquela tabela que a gente criou, que tem a Ana, o Marcos, o Gustavo, o Pedro e a Andréia, o que eu fiz aqui? A gente está primeiro buscando todo mundo e colocando aqui um ER, onde o gestor ID é nulo, que é o caso da Ana, que ela não tem gestor ID. Esse ER é bem importante, porque se eu tiver uma massa grande de dados, ele vai ficar iterando, indefinidamente ali eu vou ter um problema. E aí fazendo uma união disso com a consulta de baixo, que ela vai iterando sobre ela mesma. E aí a gente gera aqui, Ah, é, e tem o nível aqui. Coloquei aqui o nível comum, e aqui na consulta que vai iterando, à medida que ele vai encontrando o nível novo, ele vai colocando aqui no contador. Essa é a hierarquia, é uma estrutura de hierarquia, porém isso ainda não é um grafo, porque a gente está com tudo num nó só. Por que isso não é um grafo ainda? Eu vejo que a gente tem muitos problemas nesse exemplo, começando pela modelagem. Só que ao invés de modelar, remodelar, eu vou mostrar para vocês como que o Apache AGE trata isso, e como que é feita a modelagem dentro dele, para a gente fazer um paralelo entre essa modelagem e a modelagem que o AGE vai nos indicar. Então, falei um pouquinho já sobre o AGE, que é um projeto incubado pela Apache, que eu estou ficando mais tranquila, eu acho que estou começando a falar devagar. O AGE é um projeto incubado pela Apache, e a versão 1.0 é bem recente, saiu agora em abril. Para esse exemplo, eu vou utilizar uma imagem que está disponível lá no Docker Hub. Aqui começa o mão na massa. Eu fiz esse roteiro aqui no slide, mas eu acho que vai ser mais interessante se a gente, de fato, fizer o mão na massa. Então, eu vou pedir licença de vocês para sentar um pouquinho aqui para a gente fazer. Beleza, eu vou subir aqui um container, nada de importante, eu só vou ver. Eu tinha criado antes um voluminho aqui do PG Conf, vou mudar o nome do container para o PG Conf também. Nada de especial aqui. Só como eu estou rodando o local, está tudo exposto mesmo. Foi? Deixa eu ver o Docker PS. Está aqui meu containerzinho. Vamos mudar um exec nele só para eu ver. Não rodou? Ah, menos de 3. Nossa, obrigada. 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 Oi, beleza. Eu só queria ver se ele estava aqui mesmo. Agora eu vou criar uma extensão, ou vou criar uma conexão aqui no meu... meu escode só para ligar ali com ele. A gente acabou de subir. Então, tá. Aqui eu vou colocar PG Conf no nome. Vocal Host, 5, 4, 3, 7, que foi a porta que eu subi ali, se não me engano. Database Postgres. A minha senha é super bonita ali, que está exposta, é Postgres também. Então, aquele roteirinho que eu tinha criado antes ali no slide, ele está aqui, que fica coloridinho, bonitinho, né? Talvez fique melhor para ver. Então, vamos lá. Primeira coisa, criar a extensão AGE. A gente trouxe aquele container lá do Docker Hub, e ele já está com todos os arquivos do AGE lá dentro. A gente já disse que existe. Legal. Então, basicamente, carregar essa extensão aqui. Deixa eu colocar essa parada para cá, depois eu abro de novo. Carregou? Carregou. Esse aqui embaixo que carregou com sucesso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o grafo de teste, que é esse... Obrigada. Que é esse Agelo de Test Graph. Esse exemplo, ele está disponível na própria documentação do Apache GE. E ele já está aqui dentro do próprio container, junto com os arquivos de configuração. Então, a gente vai basicamente carregá-lo aqui. Então, a primeira coisa é criar um grafo. Ah, tá. Search path. Não setei, né? Tem que setar aqui o search path só para ele saber onde ele vai buscar aqui essas funções. Boa. Eu não mostrei para vocês. Aqui, quando a gente sobe, carrega a extensão AGE, ele cria esse esquema aqui. AGE Catalog, que é onde estão basicamente as funções que fazem com que o AGE funcione aqui dentro. E tudo que a gente consegue usar de cláusulas para trabalhar com grafos estão aqui dentro. Mas beleza. Vamos lá criar um grafo. O search path, por algum motivo, não pegou. Eu não vou bater a cabeça com isso agora. Eu vou colocar ele aqui em um ponto. Beleza. Fez aqui. Vamos ver o que ele fez de diferente. Ele criou aqui o esquema chamado AGE Logical Test Graph. Então, a gente percebe que ele já está separando aqui cada grafo em um esquema. E aí, a gente vai agora criar os vértices. Aqui nesse exemplo, a gente vai ter dois vértices e uma tabela de arestas. Deixa eu encolher esse negócio aqui de novo. A gente vai criar um vértice primeiro chamado country, que são os países. Eu não falei tanto do exemplo. A gente tem dois datasets junto aqui da instalação do AGE. Um dataset é de countries, de países. Tem alguns países. Não todos, mas alguns. E um outro dataset com as cidades que se interconectam com esses países. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente carregar esses dois. Aqui primeiro, a gente está criando o vértice dos países. Então, a gente está criando vlables, que são os vértices. Beleza. Criamos aqui o vlabel do country, mas ele provavelmente não tem nada ainda dentro. Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco. AGE Logical Test Graph. E ele criou aqui o country. Mas ele está vazio. No data. E aí a gente percebe aqui que quando ele criou o grafo, a estrutura do grafo, ele criou aqui também já uma tabela de edge e uma tabela de vertex. Que também estão vazias até esse momento. No data. Mas continuando com o nosso exemplo, vamos carregar os arquivos dos países que eles já estão lá dentro do meu container, dentro dessa pastinha aqui. AGE Regress, AGE Load, Data e Countries.csv. Selecionei. Rodei, ele me disse que fez o select. Muito apesar de que a gente sabe que não é um select. Beleza. A gente vai fazer isso a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, para as cidades. A gente criou ali dos países e agora a gente vai fazer para a cidade. Antes de eu fazer para a cidade, deixa eu mostrar aqui os países carregados. Está aqui carregado. Os países depois que a gente importou. O que acontece aqui? Dentro do CSV, do arquivo CSV, ele tem só essa parte das properties, que tem as propriedades do vértice em si. E aí, quando a gente fez a importação, ele criou aqui o ID, mas a gente tem a opção de criar sem ID também. Aqui, para essa demonstração, não é tão... não vai agregar em tanto, trazer sem ID. Então, eu mantive ele com ID. Fechou? Criei cidades, não tinha criado ainda. Criei o vértice das cidades, vou carregar o vértice das cidades da mesma forma que fez anterior. Ele vai demorar um pouquinho, porque a máquina é meio limitada aqui e tem bastante cidade. Já foi. Vendo que foi carregado, isso aqui era, na verdade, se eu estivesse ali no PSQL, para ver o que tinha sido carregado. Mas aqui, eu já fui mostrando, já fui fazendo, mostrando para vocês o que a gente estava carregando. Mas, só para vocês não dizerem que eu estou mentindo, vamos rodar. É basicamente a mesma coisa, ele trouxe aqui os countries, as cidades. Countries e cities. Prosseguindo. Esse negócio de uma mão só. Ficou meio longe. Vamos lá. Então, agora a gente vai criar... Não acho que é melhor, segura a mesa. Obrigada. Então, agora a gente vai criar as arestas. A gente criou primeiro os vértices, as duas tabelas de... Carregou as duas tabelas de vértices. E agora a gente vai criar as arestas. Dentro daquelas duas tabelas de vértices, a gente viu aqui... Deixa eu dar uma atualizar. Criou cities e countries. E agora a gente vai olhar aqui dentro do label vertex, para ver se mudou alguma coisa. Estava vazio, né? E aí ele criou aqui também. Então, basicamente, tudo que a gente carregou como vlabel ou como vertex, ele já carregou aqui para dentro dessa tabelinha de label vertex. Voltando, a gente vai criar agora as arestas, que são os edges ou elabels. Beleza. Não, não criei. Só se lesionei, não criei. Mas, enfim, está aqui. O nome do nosso vértice é Red City. Então, a gente criou primeiro os países, e agora os países, as cidades e o Red City, para saber quais cidades estão em quais países e ter o direcionamento do grafo. E agora a gente vai carregar também dentro do Red City o arquivo .csv. Beleza. Agora é partir para o braço. Já está com todos os nossos dados carregados aqui. Vamos só contar aqui nos counters quantos países que ele trouxe. 53 países. A gente vê que não estão todos. E nas cidades também a mesma coisa. Vocês percebem que até aqui eu estou rodando o SQL simples. Até agora a gente não tem cipher, open cipher, nada desse tipo. Então, 53 países e 72.485 cidades. Interconexões entre as cidades e os países. Vamos ver quantos são. 72.485. Beleza. Então, a gente percebe aqui que está basicamente carregado. Nossos dados foram carregados corretamente. E aqui a gente começa a entrar num pouquinho de open cipher aqui. A gente está fazendo o mesmo contador. A diferença é que aqui eu estou trazendo todos os dados do grafo. Não estou contando a tabela. Não estou entrando na tabela para contar ela. Estou fazendo o select. Dentro do grafo. Que é a estrutura de esquema. Que a GE criou para nós. Então, aqui está trazendo todo mundo. MyChain. E retornando todo mundo. Return N. E aqui ele utiliza um tipo de dado específico do AGE. Que é o AGType. Contou. 72.538 grafos. Ou, 570... Isso mesmo. 72.538 grafos. Aqui a gente não está contando exatamente vértices e edges. A gente está contando os gráficos em si. Continuando. A gente vai fazer uma busca agora simples também. Que é uma busca por label. Antes de fazer a busca por label... Calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Na real, nos edges. Não, vamos seguir. No final eu mostro, que acho que vai fazer mais sentido. Que é a estrutura que ele criou ali. Mas vamos continuar aqui na nossa busca por label. Que vai retornar só os dados de um único país. Aqui a gente está selecionando a Albany. Está trazendo aqui um match com os vértices de country. Não de city, mas de country. Onde eles... O nome desse país é Albânia. E aqui ele trouxe todos os dados de Albânia. Todos os dados que foram criados lá naquele vértice. Nessa consulta aqui de baixo, é só para vocês não dizerem por que não busca Brasil. Aqui embaixo eu vou tentar buscar tudo o que tem com B. A gente percebe que aqui a sintaxe que ele usa também já é mais parecida com... Esqueci o nome. Regex, que a gente usa e não gosta muito, né? Mas ela... Então, aqui ela parece já muito mais com regex. Na verdade é regex. E aí outra coisa também. Vocês percebem que aqui eu estou fazendo um select asterisco from. E aí dentro desse from, eu estou colocando OpenCypher e fazendo a busca com regex. Fazer a busca com regex dentro do OpenCypher é normal. É a busca comum mesmo dele. Mas eu acho que aqui o diferencial é que a gente está fazendo esse... Está dentro do from, sabe? A gente está utilizando OpenCypher dentro do from. Então, vou buscar aqui. Tudo que tem com B, ele trouxe Belarus, trouxe Bélgica, Bósnia, Bulgária, mas não trouxe Brasil. A gente viu que ele só tinha 53 países naquele documento. Aí outra coisa. Aqui eu estava trazendo todo mundo, estava retornando o V, tudo que tinha no vértice. E aqui eu estou pedindo para trazer só o vname, ou seja, só o nome do vértice. Então, ele trouxe só o nomezinho mesmo. Na clara anterior, vocês tinham reparado que ele trazia um negócio maior ali. Então, beleza. Retornando todos os vértices. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ah, que legal. Eu coloquei aqui. Então, retornando todos os vértices, eu vou fazer o consulta aqui. para mostrar para vocês. Estou novamente trazendo tudo o que tem dentro do Agileo de TaskRap. E aí, assim, aqui, vocês lembram que a gente tinha dois documentos de vértices. Um que era de países, de countries, e outro que era de cidades, de cities. E que eles se juntavam todos dentro de uma única tabela de nós. De vértices. Então, aqui, a gente percebe que ele criou o ID, que eu já tinha mostrado para vocês. E aqui ele tem uma coisinha nova aqui, que é o label. Colocou o label country. E aí, se a gente for bem mais para baixo ali da nossa tabela, tem o label city. Então, aqui, vocês lembram que a gente tinha carregado em tabelas diferentes? Porém, aqui, quando eu faço o select do grafo em si, na verdade, dos vértices, não é do grafo, dos vértices. Quando eu faço o select dos vértices, muito apesar de a gente ter duas tabelas, ele trouxe todas as informações sem que a gente precisasse fazer um join. E essa é a sacada, na verdade, do OpenCypher, que a gente abstrai um pouco dessa complexidade de vários joins quando a gente trabalha com estruturas mais complexas, como, por exemplo, de grafos. E aí, voltando ali para a nossa apresentação... Tomara que funcione. Muito bom. Oi? É, mas estava aqui. Enfim, isso aqui foi o que eu fiz com vocês, só que aqui é em PSQL. A única coisa que eu não fiz foi... Ah, eu esqueci de criar um database novo para a gente subir, mas a gente fez dentro do Postgres e deu tudo certo. E, partindo, então, para o encerramento aqui, os grafos são estruturas mais complexas do que a gente está acostumado. Faltou fazer o paralelo entre a estrutura que a gente criou aqui com o AGE e aquela estrutura que tinha lá onde estavam todas as informações em único nó. Vocês viram que a estrutura que o AGE criou, ele trouxe dentro do próprio esquema... Estou esquecendo as coisas. Dentro do próprio esquema, ele já colocou lá os vértices e uniu tudo. Então, cada gráfico que a gente criar vai ser um esquema novo. E o que faltou naquele exemplo anterior, que estava tudo em único nó? Se a gente separasse aquilo e tivesse, por exemplo, um nó só de informação de pessoal, de funcionário, e um outro nó das informações da hierarquia, e se a gente tivesse um AGE no meio, um caminho no meio que ligasse, tipo, o fulano é liderado do ciclano, e assim vai. E isso seria um vértice. E o que isso ia impactar naquela nossa consulta que a gente fez lá, utilizando o width recursive? Seria, basicamente, mais joins. Que é um... Mais joins e, consequentemente, um pouco mais de complexidade para a nossa consulta. Que é um problema que o OpenCypher visa resolver. Então, assim, voltando para o nosso encerramento aqui, os gráficos são estruturas complexas, que requerem consultas um pouco mais complexas. Mas, felizmente, o Postgres contou com as ferramentas para abstrair um pouco da complexidade, como, por exemplo, o próprio PG Routing. Quando a gente fala de rotinamento geoespacial, ele é referência hoje. E fica a critério decidir qual abordagem vai ser mais adequada para o cenário, porque a gente tem complexidades diferentes. Se, de um lado, a gente tem a complexidade de utilizar CTEs ou consultas recursivas, do outro lado, a gente tem o OpenCypher, que, pelo menos para mim, é uma linguagem um pouco mais desconhecida, e que a gente utiliza a Regex também, que pode não ser um nível de abstração facilitado para muita gente. Então, fica a critério decidir qual abordagem mais adequada. E, já respondendo a uma possível pergunta, que, quando a gente fala de grafo, a gente pensa logo em gráfico. Então, tipo, grafo, eu quero ver. No AGE, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês, que ele está ainda em incubação pela Apache Foundation, eles estão desenvolvendo um visualizador desses grafos. Eu não sei exatamente em que pé que está, mas eu imagino que vai ser mais ou menos alguma coisa parecida com o que a gente utiliza hoje no PGHoting. Por exemplo, no PGHoting, a gente vai fazer as consultas do caminho mais curto, por exemplo, e aí ele traz para a gente um tabelão, e para visualizar isso, a gente utiliza uma outra aplicação especializada, como, por exemplo, um QGIS. Então, eu acredito que aqui também vai ser esse mesmo cenário. É isso, gente. Obrigada. Raíssa Menezes com dois Ns de navio em todas as redes sociais. É isso que eu estou. Você tem que ter algum cuidado com esse esquema que ele cria, por causa que ele cria metadados, e deve criar índices, e blá blá blá. É interessante a gente ter cuidado, sim, porque, como o Fabrício bem falou, bem pontuou ali, toda vez que a gente criar um esquema novo, ele vai criar novos metadados e tudo mais. Então, sempre é interessante observar também a aplicabilidade disso. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é sobre a utilização da core recursiva. Eu não lembro se eu comentei, na verdade. Que é a gente tomar cuidado para que ela não entre em loop infinito, e um outro cuidado também com o consumo. Mas, na prática, eu acho que são menos cuidados do que a gente ficar gerenciando um monte de esquemas. são dados simples. O próprio pessoal da AGE deixou lá naquela pastinha, justamente para a gente utilizar como exemplo. E aí, na documentação deles, eles fazem exemplos também baseados nesses datasets que tem lá. Mas são arquivos CSV super simples. Não tem mais nada além daquilo. Eu acho que uma coisa importante é que o gráfico são ponteiros. Então, na verdade, o que a gente sabe, pode ser construído em estrutura e memória. Porque vai de uma memória para outra, vai para outra. Eu acho que é grande sacada do gráfico, é evitar fazer a sequeria recursiva e indo para ponteiros diretamente. Algumas estruturas não são mais que eram postidas, mas... Tem alguns outros pontos de dados que têm estruturas em memória para subir o gráfico 100% em memória. Então, você não faz a erro. Então, eu acho que a grande sacada é essa. A aresta é a ligação entre os nós. E elas também têm... É identificado de forma interna. Não, mas é mais ou menos nessa linha, porque... Tipo, minha esquerda... Tipo, minha esquerda, tu vê um plano de execução. E aí, a gente está embutindo uma outra linguagem, que é a cifra, para lidar com nós, arestas e mais. A gente tem uma forma de enxergar se aquela consulta que eu estou embutindo dentro da chamada lá do AGE, ela está boa, está ruim, eu tenho que reescrever. É uma linguagem, né? É declarativo. Sim. Tem alguma forma... Aqui, eu sou zero conhecimento de AGE. Mas é... Até onde eu sei, né? O que acontece, sim. Se você faz um SQL normal, você entra na recursividade. Então, na verdade, não são... Por exemplo, você tem lá o DIP de entrada de sete pontos. Você vai ter que fazer vários recursivos para descobrir todas as possibilidades, entendeu? E no caso do grafo, a ideia é que você não tenha esse SQL recursivo, que é... Imagina o contexto de execução do SQL. No processador é. Recursivo, recursivo, recursivo. A gente, no grafo, quebra essa lógica. De uma forma mais simples. É mais leve do que executar o Engine SQL recursivamente. Então, teoricamente, não pode falar que aí você está rodando SQL. Você teria que ter um engine específico para rodar grafo. E aí, onde você vai ter o desempenho. A decisão do Agents Graph para que ele fosse um... um fork, não uma extensão, era justamente essa, né? Para trabalhar melhor o otimizador das consultas e tudo mais. Eu sei que o pessoal do AGE também está trabalhando nisso, porque é um dos itens deles lá do... de como que o AGE trabalha, por baixo dos panos, é um otimizador das consultas. Então, eu uso o Agents Graph e nele, como a Raíssa falou, ele é um fork. Então, a galera mudou, inclusive, o parser, que não dá para ainda ser desacoplado. E aí, ele implementa algumas operações. Então, você consegue fazer um explain numa query cipher ou numa SQL que contém cipher. no AGE ou no AGE, eu não sei se tem um explain. Acho que não. Ele deve ter mudado o plano, ele botou um custom novo de lá. Alguma coisa deve dar um... Eu imagino. Não, estou chutando, não. Eu não conheço a implementação. Está olhando. Está olhando. Valeu. Bom, gente, acho que é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Eu lembro a vocês que daqui a pouquinho a gente vai ter um futebol aqui no auditório principal que vai tratar sobre o futuro da nossa comunidade Postgres. Então, convido todos a participarem. A presença de vocês é bem importante. E, nossa, muito obrigada mesmo. Eu acho que hoje aprendi muito mais aqui com vocês. Obrigada. Obrigada.